Os bancários atrasaram nesta terça-feira, em uma hora, a abertura desta agência que é a mais movimentada do Banco do Brasil em Dourados. O protesto é contra a chamada reestruturação do banco. Segundo o sindicato, que representa a categoria, está previsto o fechamento de 402 agências no Brasil e outras 395 vão se tornar poços de atendimento só com caixas eletrônicos, incluindo uma instalada em Dourados. Ele está transformando em PAB, imposto de atendimento só, para os clientes. Em Dourados, no caso, a agência do shopping está se transformando em PAB. Além da redução de agências, estão previstos cortes no quantitativo de funcionários. A mobilização dos bancários é nacional. Ainda de acordo com o sindicato, as ações em protesto vão continuar. Nós vamos fazer praticamente toda semana algum outro tipo de atividade, porque muitas coisas ainda vão acontecer. De repente, a gente pode até conseguir derrubar esse plano do governo. Se a gente conseguir, certamente para. Caso contrário, não tem como parar, enquanto a gente não resolver a situação dos funcionários. Mas, por favor, não tem como parar, enquanto a gente não resolver a situação dos funcionários.